Recebemos o chamado Vio 93 da própria proprietária do cão, né? Onde ela me informou que o animal dela tinha passado a cabeça no canto PVC que era utilizado principalmente no muro do quintal. Chegamos lá e nos deparamos com essa cena aí. Agora, inclusive tá ali também o Eric, o soldado José Luiz também participando ali com a gente. Vocês tiveram que quebrar o muro? O que vocês tiveram que fazer para conseguir resgatar esse cachorrinho? Então, primeiramente ao chegar no local a gente observou toda a cena para não correr risco de levar a integridade física e a saúde do animal em risco e também a nossa guarnição. O único comeio que a gente teve foi quebrando o muro, óbvio com todo o consentimento da proprietária. Fizemos a retirada do cano do muro e após a retirada do cano juntamente com o animal fizemos o corte do cano e a libertação do cano. Ó, peraí, ele enfiou a cabeça num cano de PVC, ele tá naquele buraco, ali é um cano de PVC, soldado? Exatamente, ali é um cano de PVC colocado no muro que divide a casa da rua, certo? Nesse cano é onde faz o escoamento de toda a água do quintal para a rua, né? Para a via fluvial. Gente, olha que situação ali, né? O cão conseguiu aquele cano PVC, ele colocou a cabeça ali e depois não conseguiu tirar, foi preciso não quebrar esse muro, mas o cãozinho ficou agitado? Como é que foi o trabalho, o comportamento do cão durante o trabalho? A princípio ele tava um pouco agitado, mas logo acho que ele tava fadigado, né? E não ofereceu muita dificuldade pra mexer nele, não. A dona também tava ao lado, ela participou o tempo todo ali com a gente, segurou o animal pra tranquilizar ele, então foi uma operação bem tranquila.